Pessoal, nesse vídeo eu vou deixar o passo da atuação É de ser kimono O passo tem que dar a montada aqui Não sei o que, ó Primeiro, a bataguinha Muita coisa, o nominho, né? Bota aqui por cima 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 Bota aqui Vira o leque Bota aqui por cima Bota aqui, ó Desce Próximo C aqui também Abraçar aqui já vai ficar mais fácil Descordinho Até que essa montinha já tá aqui, ó Fica pra baixo Aqui eu vou fazer o que, ó Deberto por cima Aqui tá fechado Passa a mão Abra Aqui Barre Barre Abra Amor Faça o braço, pega o quadrinho, quanto mais vamos, aqui de frente, olha o espaço que tem na frente dele, que tem pressão, mas já vai bater, se você for aqui, olhando para o lado, não precisa apertar aqui, não já vai, vamos lá, você é a segunda, triângulo, postar a terceira, e esse tempo é mais baciazinha, você está aqui, a pegada aqui por baixo, para começar aqui, para cá, vai ser valido, vai bater, tem quem gosta de fazer aqui, gosta de fazer com o fundo, aí você já passa, olha, para tratar aqui, eu não quero deixar o peso, muito para frente, você olha, fecha aqui com a cabeça, estufa o peito, já bate, as pessoas querem ficar com o peso, só para trás, já está passando assim, olha, eu não bato, vai ficar saindo, não vai ter na tensão, olha, se eu, olha, se eu, se eu já pego aqui, trago aqui, eu levanto essa mão, eu vou passar, e minha orelha, trago aqui, tudo bem vermelho, mão para mão, daqui eu vou com a montada, se passa direto, porque eu quero, a finalização, você pode, que é, ganhar a forma acutada, as coisas que eu estou falando, a finalização, já pegue direto lá, a finalização, então daqui, você pode dar o esprovo, e já com a pistura aqui, se não tem esse conselho que bate, ele é a terceira, tá tratando, a última, vamos postar, é uma finalização, com a defesa, e ó, quando eu estou aqui, muitas vezes, você não consegue espirar, o cara, vira para ele, para tapoio, ó, aqui, ó, já deixa aqui esgrimado, passa para cá, vou explicar só, vou lançar a mão, para cá mesmo, ó, é que minha mão, você não faz aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, você pegar aqui, ó, quando ele subir, olhar, capa a perna dele, e ó, já pega, aqui pega, mas leva um pouco, tem que, o braço dele, depois ele fica lá, vai com pressão, mas não é que ele, girou, aqui, ó, aqui, ó, só sem encaixar a sua mão, vou lavar aqui, ó, você cata só uma perna, vai ficar travado, e sim, olha igual a perna, aqui, vai mais perto, aqui, ó, se eu deixar as coisas aqui, tira lá, para defender, então, ó, vou tirar, vou querer subir, ó, ó, daqui pega, pega, mas, ó, já é a mesma situação, entendeu? vai depois que você passa essa, essa faca da mão aqui, ó, no pescoço aqui, não estrangula ele, pega no gogol, no gogol, dói na hora, vocês, talvez aí, os, ó,